Olha a vida desses caras, é uma dispa, é ele mesmo Quem não quer mais jogar sou eu, sou eu, sou eu Não vim aqui pra me rebaixar Ou chame alguém pra tomar meu lugar Meu lugar, meu lugar E essas coisas têm sentido Quem não quer jogar sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Não vim aqui pra me rebaixar